Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos parar e pensar um pouco. O que faz uma pessoa se tornar antiesquerdista ou antipetista? Será que a pessoa simplesmente acorda e resolve pensar assim, nossa, hoje acho que vou atacar quem defende os meus interesses, quem defende mais direitos, quem defende qualidade de vida e vou defender quem quer acabar com os meus direitos, acabar com a minha qualidade de vida? Porque se você parar para pensar, quem defende a direita está defendendo isso, porque a direita brasileira defende o que? Estado mínimo, Estado pequeno, em outras palavras, menos investimento na saúde, na educação, nas estradas, na geração de empregos, Estado mínimo, um Estado que se mete um pouco no desenvolvimento do país. Então, o que faz uma pessoa defender isso e atacar quem quer defender ela, quem está tentando ajudar ela? O que justifica isso? Será que isso é uma coisa natural, uma coisa simples, uma coisa que acontece do nada? Muito pelo contrário. Isso é um trabalho, um processo que se leva muito tempo. Vejam quantos blogueiros, youtubers, jornalistas, colunistas, radialistas, comunicadores em geral, falam mal do PT e da esquerda. Eles têm total ciência que o que estão falando é para o mal. Eles têm as mesmas fontes que eu tenho. Por exemplo, o caso do impeachment da Dilma. Você sabe por que a Dilma acabou sendo impeachmentada? Créditos suplementares e a tal pedalada. Créditos suplementares é simplesmente remanejamento de gastos. Pedalada fiscal atrasou o pagamento de dívida. Então, é crime você remanejar seus gastos, você pegar o dinheiro que ia pagar a energia, mas como a conta de água chegou primeiro, você usar esse dinheiro para pagar a água e depois você paga a energia, de qualquer jeito. E é crime a tal pedalada fiscal que você simplesmente atrasou o seu pagamento? Você não deixou de pagar, você atrasou. Dentro do prazo, um outro detalhe. Os créditos suplementares foram pedidos pelo judiciário e foram passados por órgãos que autorizaram. Então, por que esses órgãos não receberam uma punição? Não, mas você, de tanto escutar esses pilantras, acredita mesmo que pedalada fiscal e créditos suplementares é crime. Ok, mas me responde uma coisa. Se é crime mesmo, porque nenhum dos prefeitos ou governadores que fizeram e fazem, recebem um impeachment. Tem uma explicação lógica para isso? Você acha mesmo que faz sentido? Mas, será que algum jornalista, algum blogueiro, algum youtuber, algum comunicador em geral, te passou isso? Alguém que adora falar da direita, explicou esse ponto para você? Dificilmente, porque senão você ficaria um pouco assustado com o que aconteceu. Como quem estudou o caso ficou, mudando um pouco de assunto. Você sabe que o Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão. Mas você sabe que na França, o principal jornal, o Le Monde, está dizendo que o Brasil é uma democracia em decadência? Você sabe que o New York Times, um dos jornais mais lidos do planeta, alerta que a democracia do Brasil anda em perigo? Você sabia que o El País também alerta sobre a fragilidade da nossa democracia? Eu sei disso porque eu li. E os links estão todos aqui. E você acha que aquele comentarista que ataca a esquerda, que diz que o processo do Lula é limpo, normal, cheiroso, não sabe do que eu sei? Você acha que ele não tem os mesmos contatos? Porque são públicos. Você simplesmente coloca na página do jornal e lê. Então, por que eles não falam isso? Sabe por quê? Porque falar mal da esquerda, mal do Lula, dá like. Então, bem, se você ferrar com o seu povo, se você matar gente de fome, porque se você não sabe, no governo do Fernando Henrique Cardoso morriam por fome. O fome. 300 crianças por dia. Dado também está aqui. A Globo fez um documentário muito bonito, que lhe rendeu premiação com a fome, com a morte de brasileiros. De crianças brasileiras. Mas, se você ganhar like, compartilhamento, um salário maior, uma promoção em seu trabalho, tudo bem. Ele tem total ciência do mal que está fazendo. Mas, faz. Ele sabe que pessoas vão morrer por causa do que eles estão dizendo. Eles sabem que, se a direita sobe ao poder, vai faltar dinheiro nos hospitais. Mais do que falta nos governos de esquerda. Porque, também, governo de esquerda não é perfeito, claro. Mas, os governos de direita, eles nem tentam ajudar. Eles fazem questão de atrapalhar, de destruir, para ter um motivo para privatizar. Veja um exemplo de São Paulo. Governador Geraldo Alckmin. Arrebenta com tudo que é serviço público para ter a desculpa de privatizar. Funciona assim para o metrô. Funciona assim para as faculdades. A USP está caindo aos pedaços. E para quê? Para poder ter a simples desculpa de privatizar. Aqueles comentaristas muito pilantras, assassinos. Eu chamo essa gente de assassina. Porque eles sabem do que eu estou falando e não denunciam. Não denunciam porque tem medo de perder like, perder compartilhamento, perder um dinheirinho. O jornalista não escreve nada porque tem medo de ser mandado embora. Então, dane-se se um monte de gente vai ser prejudicada se você garantir o seu. Olha que política interessante. Você vai ferrar um milhão, dois milhões, dez milhões, duzentos milhões. Mas se você garantir a porcaria do seu, você está feliz. Porque você é um incompetente. Eu acho que um blogueiro, um youtuber, um jornalista, um radialista, um comunicador em geral. Que para garantir sua vida tem que ferrar a vida de milhões. Não passa de um assassino covarde, incompetente. Não importa se você é de direita ou de esquerda. Você tem que ser honesto no que você está fazendo. E a gente vê quantos assassinos estão aí na mídia. Na internet e na antiga mídia. Jornal impresso, rádio, TV. Verdadeiros covardes. Um câncer. A expressão máxima da maldade. Em nome da vaidade. De likes, de compartilhamento, de promoção. Gente, por isso vocês estão ferrando com a vida de milhões de pessoas. E o pior é que a gente conhece pessoas boas. Pessoas boas de verdade. Que acabam acreditando nesses malditos. Você também encontra gente ruim. Fascistas, literalmente, falando. Que não dependem deles. Mas acabam usando para fortalecer o seu discurso. Mas na grande maioria são pessoas inocentes. Quantas vezes eu já conversei com pessoas boas. Pessoas que realmente querem um bem para todo mundo. Inclusive para elas, é claro. E aí elas começam a falar bobagens. Em cima de bobagens. Informações erradas. Aí você vai corrigindo. A pessoa começa a falar. Pô, eu não sei agora. Isso é muito triste. É muito triste. Pessoas estão sendo induzidas. A defender. Bandidos. E atacar quem defende os seus interesses. Malditos comunicadores. E você que tem a consciência. De que essa mídia é corrupta. É safada. É pilantra. E é assassina. Você tem que denunciar isso para os seus familiares. Amigos e conhecidos. Mostra para essa pessoa. Um vídeo como esse que eu estou fazendo. Ou você acha que não. Não vale a pena mostrar esse vídeo. Pega o link. O link do El País. Do LeMont. Do New York Times. Mostre o que está acontecendo. Mostre que esses caras que estão atacando o PT. Atacando a esquerda. Estão falando bobagens. E não é por inocência. Nenhum deles. Nenhum deles. Está falando por inocência. Eles estão falando isso. Simplesmente para render visualização. No caso do YouTube. Para render likes. Para render compartilhamento. No caso do jornalista. Para manter a porcaria do seu emprego. Para ganhar uma promoção. Um salário um pouco maior. A mesma coisa para um radialista. Um comunicador em geral. Por puro egoísmo. Por pura vaidade. Por pura maldade. Esses caras estão mergulhando o nosso país. Em uma verdadeira desgraça. Por favor. Você que tem consciência. Ajude a denunciar o que está acontecendo. Tente ajudar essas pessoas. Muitos estão sendo iludidos. Por bandidos. Por favor. Não deixe essas pessoas boas. Que estão sendo iludidas. Continuarem. Nesta porcaria. De bolha. De mentiras. Por favor. Tente ajudar. Muito obrigado. E até a próxima.